Garçom, aqui nessa mesa de barco vai escutar centenas de casos de amor. É, mano, bagulho louco. Eu falo aí, galera, bem-lento com vocês. Renan aqui de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, eu tô de volta com essa porra aqui desse vídeo. É o Renan Responde 2. Legal. Bem louco. Eu não sei se teve gente que esperou, né? Mas eu prometi a vocês Eu ia trazer o Reni Responde de novo Eu vou até gaguejar com a porra da minha própria fala Caralho, meu irmão, tá tenso E sim, voltamos com o segundo episódio do Reni Esper... E aqui vai ter a continuação do primeiro Reni Responde O Reni Responde 2, né? Porque não pode ser o 3, porque o 2 vem antes do 3 Eu ia falar antes do 1, porque, porra, matemática não é comigo Ai, que burro E pra quem tá perguntando, né? Sim ou não Ninguém sabe disso, né? Eu não sei porque eu falei isso Mas essa bosta aqui do monitor voltou, né? Eu tava com uma tela desse tamanho aqui Do tamanho da sua mãe, sabe? E a porra da televisão quebrou Aí, mas vocês podem notar que tá ali, né? Ela tá ali quietinha na dela Tá com câncer Tá em coma Tá a porra toda Eu tô com a porra dessa televisão há duas semanas E essa bosta já quebrou Aí o que eu vou fazer? Eu vou contar pra minha mãe? Não, cara Porque se eu contar pra minha mãe, ela vai pensar que foi o que eu quebrei Essa bosta começou a bugar de uma hora pra outra, cara Parece até que o computador tomou vida De instalar o Baidu antivírus na porta da televisão, cara Eita porra Eu ia derrubar um negócio aqui E como eu não quero que minha mãe me xingue 10 minutos, né? De como eu sou uma fracassada Eu vou deixar ela aí mesmo Quem sabe ela volte do coma, né? Então Então eu estou aqui novamente com esse telão maravilhoso De 13 polegadas 14 Mas agora vamos pro Reni responde A primeira pergunta é do Elis Elis Regina Que merda de nome, cara? Foi o que? É uma afrodita, maluco? Elis Elis Regina Ah não, deve ser uma menina, né? Elis de Elisângela Regina Desculpa, eu acho que você deve ser mulher Mas se você não for mulher, você tem um nome muito estranho de homem Elis Regina Espero que você seja uma mulher Senão você pode ser uma afrodita também, como eu disse, né? Eu sou moderno, cara Eu não tenho preconceito, não Elis Regina pergunta Reni responde Tenta quebrar um ovo só com uma mão Uau Mano, eu imagino quantos pintos foram mortos nesse YouTube com esse desafio E mais um vai ser morto o outro Eu sou muito mal, cara Cara, agora eu fiquei meio triste Eu não quero matar esse ovinho, cara Não, pera Ele já está morto, né? Ele estava na geladeira congelado Tá tudo bem, então, né? Deixa eu ver se eu achar alguma coisa aqui, cara Vamos pegar essa panela Olha que engraçado Tem uma panela, galera Que incrível Uma panela no meu quarto Dizem que essa merda aqui é difícil pra caralho De papocar com uma mão só, né? Eu não sei se tem que esticar a porra da mão assim Ou pode papocar assim Eu não vejo nada aqui difícil, cara Dizem que o ovo tem um poder maligno do Matrix Que não faz a pessoa quebrar com a porra de uma mão, né? Tem gente que já fica impressionada Caralho, não dá pra quebrar Mano, isso aí é tabu Coisa de história de índio, meu irmão Isso aí é fácil pra caralho de papocar um ovo Vou mostrar pra vocês agora Eu vou botar aqui na frente Eu vou botar aqui na porra da frente Ó, eu vou botar aqui na porra da frente Pera aí Câmera Oi, oi Câmera 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 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Assim? Tá bom, vamos ver É uma mão só, né? Deixa eu ver se é uma mão mesmo Ele tenta quebrar o ovo O ovo tá aqui Com uma mão Com uma mão Com uma mão mesmo É, eu vou pensar que era com a mãe Aqui, 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 ó Tá bom Vai Vou esticar Tô esticando a mão, tô esticando a mão, tô esticando a mão Ó, primeira tentativa Vou pegar força Vamos ver se quebra Foi Caralho, viado Mano É difícil mesmo Caralho, viado Mano, se essa porra papocar aqui Eu tô fudido, maluco Mano Caralho No papoca, viado Caralho, viado No papoca É sério mesmo, cara Tenta aí Tenta aí na sua casa Gasta um ovo Que uma pessoa pode estar comendo Mas não tá comendo Mas foda-se Ninguém ia comer mesmo Porque tá na sua geladeira, né? Então tente papocar o ovo Vou tentar papocar o ovo, né? Caralho, viado É muito Vai papocar Caralho, a física é incrível Bom, vou ficar o vídeo todo Só tentando papocar esse ovo Puta, caralho Quebra, filha da Incrível que pareça não dá pra quebrar Aplicando força nessa merda aqui Mas como você, Liz Regina, disse, né? Tenta quebrar um ovo só com uma mão Então tá bom Ó, o ovo tá aqui Acabou 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 Eu disse, Liz Regina Você disse que eu posso quebrar com a mão Você disse que eu posso quebrar com a mão E com a panela, né? Então é isso aí É essa a piada engraçada do Reni aqui Que piada velha Olha, o ovo tá bonito aqui Vocês querem que eu beba? Esse vídeo já quer 300 likes No próximo vídeo eu bebo um ovo aí É isso aí Eu sou, é Eu sou um mercenário, maluco Caralho, meu dedo tá com cheiro de buceta, cara Mentira Eu nem sei como é o cheiro, mano Acabou de cair a porra da panela com ovo aqui no chão É, tá tenso minha vida, tá tenso Jean Lucas pergunta Como é possível uma Libertadores e dois mundiais? Reni responde A resposta Jean é simples Magia negra Entenderam a piada aqui? Magia negra Se você não entendeu, você é burro pra caralho Eu não vou brincar mais com isso, não André Luiz pergunta Reni responde Era essa peça que você queria? Não Não, não era essa peça não, cara Como assim? Não entendi Mentira, cara Era essa peça mesmo que eu queria Era essa peça aí Ai, que delícia, porra Que bosta de piada, viado Daniel Alves pergunta Reni responde Responde quantos anos você tem Cara, eu tenho 18 anos É isso aí, cara Eu já posso ser preso E com isso, umas coisas legais de ter 18 anos, Reni Pra mim, nada não, cara Não mudou nada não Só agora que eu posso ser preso mesmo Por qualquer merda que eu fizer, né Aí É legal, né Imaginação na cadeira Isso é louco, mano Isso é... 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 É louco lá Mas, sei lá Grande Cristiano Nascimento pergunta Reni, você já transou? Já é transudo? Cara Cara Porra, meu irmão Cara Por favor, né, cara Eu tenho 18 anos, cara Já transei pra caralho, meu irmão Esse membro aqui já fez muita felicidade na minha vida Olha que a minha vadia vai se maquiar agora, hein Ela vai ensinar você como se maquiar Primeiramente, você tem que fazer um olhinho na sua namorada, cara É... Pera aí É porque tá difícil fazer um olhinho aqui É... É assim É, vamos fingir que é essa aqui Aí faz oito... Ela tá fazendo os olhos dela aqui, os cílios É isso aí Ó Ó Como já ficou Ó Ó Ó Olha como já ficou o olhinho da minha namorada Olha, ficou legal Ficou legal pra caralho Aí o que eu faço? Eu faço agora a boca dela, né A boca... Não, na verdade Isso aqui é o nariz, galera Não é a boca dela não, viu Mas vocês podem fingir que é a boca também Mas vamos botar a boca dela É, é isso aí, tá ligado? É, essa aqui é a boca dela Isso aqui... Vamos fingir que é a barba, né Porque ficou feia a boca, né Mas vamos fingir que é a boca também Oi Tudo bem? Uau Olha que eu sou um belo de um mímico, né Que bosta, né É, Cristiano Eu transei pra caralho, né No meu quarto Mano, dá vontade de se enforcar às vezes E Bruno Henrique pergunta Rini responde Qual era o seu propósito ao virar youtuber? Curto muito seu canal Cara, eu comecei o canal mais ou menos dois anos atrás E vocês podem ter notado que o primeiro vídeo foi as aventuras de Leão no Acre Quase todo mundo admira o canal por causa das aventuras de Leão no Acre, né Porque afinal não tinha nada pra fazer da minha vida, tá ligado? E eu era um... Não tinha nada pra fazer da vida E eu fui fazer vídeo no YouTube, cara No fato, eu queria ser reconhecido por aquilo que eu fiz, cara Mas eu fiz tão bosta que a galera gostou Incrível que pareça Só pra você ter ideia, mano O meu headset era um headset de desconto Eu tive que jogar o jogo e dublar, tá ligado? Eu não gravei o jogo falando, tá ligado? Gravei... É... Joguei o jogo primeiro E depois dublar, tá ligado? E eu joguei uns nas edições lá Muito marotada de merda do caralho No meu PCzinho sim positivo Que era um notebook, na verdade Então imagina a merda que é Incrível que pareça A galera gostou pra caralho, né? E eu fiz aquilo Eu só tinha ideia de fazer só aquele vídeo ali Eu achava que nem ia dar sucesso Até que a galera pediu pra caralho o segundo episódio, né? E eu fiz o segundo, eu fiz o terceiro Então eu posso dizer pra você que o primeiro ano Que conseguimos... Eu acho que eu consegui uns 80, 60 mil inscritos Eu fiz tudo mesmo por vontade, cara Eu era agitado pra caralho Eu não tinha nada pra fazer, tá ligado? Então, o que... Só que desse ano pra cá Agora eu comecei a trabalhar, né? Eu tô estudando agora O final de ano Então vou ter que fazer a porra do Enem Pra ver se eu não vira um fracassado na vida Então tá fudido pra caralho, tá ligado? Tá fudido pra caralho eu fazer o canal Já que agora eu sou um adulto, né? Em certas palavras Mas assim eu tenho muito pouco tempo, cara Principalmente pra editar Só pra você ter dado os vídeos do Happy Wheels Eu não faço mais Porque eu tenho que recortar E eu demoro 10, 20 minutos só recortando, cara Só recortando aquela parada E foi por isso que nesses últimos meses Agora eu optei em fazer gameplays Todo mundo tá notando que agora eu tô fazendo gameplays Igual os outros youtubers, né? De GTA V, de Minecraft Vou tentar trazer outras gameplays também Claro que muitas pessoas não gostaram dessa parada de gameplay Porque todo mundo conhece o canal Pelas edições, essa coisa e tal, né? E o humor, essa blá 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 Mas eu não posso fazer nada, né, galera? Eu não trabalho com youtuber Eu não vivo do youtuber Então, resumindo, Bruno Meu propósito no YouTube Realmente era fazer um conteúdo Que as pessoas admirassem, né? Que as pessoas gostassem Eu acho que todo youtuber quer fazer isso Quem sabe lá no futuro, né? Eu começo a trazer novamente, né? Os vídeos editados E quem sabe até as venturas de Leon no Acre Que todo mundo pede o quinto episódio Só não sei se eu vou conseguir gravar Do mesmo estilo do Reni de dois anos atrás Porque eu tinha 16 anos, cara E eu era o demônio, tá ligado? Era zoeirinho, zoeirinho E hoje eu não tenho essa força de zoeirinho Tanto assim, cara Mas quem sabe Saia o quarto episódio, né? Eu acho que é o quarto Não, eu acho que é o quinto Não sei Aí agora nem sei Nem eu sei que cria a porra da série Nem sei se essa barra O negócio tá tenso Bom, então é isso, né, galera? Esse aqui é o segundo Reni Responde do canal Claro que vai ter o terceiro episódio, né? A não ser que vocês não queiram, né? Pra sair o terceiro episódio É bem simples É só deixar o like aqui Vamos deixar o like aí, galera Vamos deixar 250 a 300 likes Eu fico muito feliz E eu trago o terceiro episódio Aí do Reni Responde E se você quer mandar o desafio Ou qualquer outra pergunta do canal, né? É só mandar aí nos comentários Aí desse vídeo, ok? Então é isso, né, galera? Muito obrigado mesmo De coração a todo mundo Que tá apoiando o canal, né? O canal está nos seus queridos Quase 86 mil inscritos, né? Então falta 14 mil inscritos Pra 100 mil, né? Quem sabe Daqui até o final do ano Ou até o final de janeiro A gente chega aos 100 mil, né? Quem sabe, né? Ou a não ser que foda tudo de novo E é isso aí O bagulho é louco Então é isso, né, galera? Se você gostou, como sempre Like, favorite, compartilhe Se puder pra seus amigos E siga o canal nas redes sociais Tá o meu perfil do Facebook É agora o meu perfil Para os fãs, tá ligado? A galera que curte o canal Tá aí também o meu Facebook Onde eu converso com a galera lá Porque eu não uso muito Skype agora, ok? Muito obrigado a você que assistiu Eu se vejo na próxima, galera Esse vídeo é no terceiro episódio Do Reni Responde Valeu e fui! Tchau 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 Tchau